Música Você chegou aqui dia de São Paulo? Eu cheguei aqui dia de São Paulo, cheguei ontem Cheguei ontem em São Paulo E aí não deu tempo de fazer muita coisa A gente comemorou o aniversário da Bianca Porque ela é muito importante E agora nós estamos aqui para o ensaio Tirar o casamento, carregando todas as lembrancinhas Onde você acordou já fez o que? Ah, saí, né? Fui para o salão, fiz todas as coisas possíveis e imagináveis que precisava E aí a gente chegou em casa Todos os convidados estão começando a chegar A gente está muito feliz Música Solteira, solteira 8 anos Pipe, como é que está? Muito bonito, caraca Você chorando Qual é o seu sentimento de que você vai casar em um dia? Não sei Está nervoso? Ainda não Não? Acho que até amanhã vou ficar Ainda não caiu a ficha direito? Não Agora que estou vendo, está caindo Um pouquinho Mas, um pouquinho Agora, Lucas, você O que você está sentindo? Assim Meu coração está agora Pensando em tudo que a gente já passou Eu e o Jochinho A Rebeca foi a vida toda Mas o Jochinho Tantos meses Poucos meses Um ano que eu tive com o Jochinho Tudo isso já aconteceu Tão rápido Jochinho Não vou te deixar sem casar com a Rebeca Você é meu Você é para mim Jochinho Ei, ei, ei O que está acontecendo? Ai, estou amando Não, gente, estou amando Sério Amanhã, deixa a nossa filha Está na dança Poucos, estou pronto Tá bom? Pouco 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 Oi, gente Boa tarde Nós estamos aqui É, só que a caleta está muito baixa Não é, amiga? Um dia antes do casamento da Rebeca Está sentindo muita conferiria Obrigada, meu Deus! Estamos ficando Amanhã vai ser o que aqui, Piffin? O beijo mais frio do ano O beijo dos garrotos lindos Como eu estava explicando Eu vou começar um vlog agora É, dessa jornada Que vai ser ser madrinha E das minhas melhores amigas Ela vai casar E aí eu vou mostrar como vai ser amanhã E todas essas coisas E como vai ser a festa também Então vem comigo Porque vai ser muito fera Para celebrar esse dia Sara Guerra Chefe de santa Não vim Não vem Faltou 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 É muito ruim É o melhor equipo do Google O melhor O melhor Melhores É uma das coisas Para fazer Primeiros que aqui Últimos reais Primeiros Bíblia Bíblia O que você está achando Qual é o seu sentimento De se a irmã vai casar em um dia? Feliz Estou feliz Mas também é com o meu irmão Mas gostoso De que se uniram Dos países Sim E aí E aí Está bem Qual é o seu sentimento De estar casando A segunda filha Saber que ela vai casar daqui um dia Um alívio Muito grande Missão cumprida Ela passou ali no Brasil Saímos lá Estamos correndo Para ir experimentar o vestido Pela última vez Pegar Aleluia Eu adorei Amazing grace How sweet I love you Fabi Fabi E todo mundo chegou de viagem Se filetrando Colocando as conversas Em dia Maísa Você Diferente de mim De Gabi Cada uma de nós Tem um jeito especial Que Deus criou Para se usar Para através da nossa vida Manifestar a glória dele Sempre que você olhar Essa pulseirinha Vocês vão se lembrar Seremos cada dia Mais parecidas Um instrumento Para a glória de Deus Eu quero que você sempre sente Se a mamãe quer dar Esse arco profético Que vocês vão ser usadas No seu dom específico Bianca No seu dom específico A mamãe Meu Deus Eu tenho a minha também E a gente vai Cada dia mais Manifestar a glória de Deus Tira a parola Para ver quem vai escolher Primeiro lugar E já ganhei Eu vou colocar primeiro Não, não Eu sim ganhou Quem ganhou Eu sim ganhou